Música 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 Eu vou falar do que vai acontecendo Nosso Brasil tem muita corrupção A nada da ninguém tem nada de tomar Vai indo preso só dentro de posição O bacalho é meu tesoureiro do bebê Porque eu queria aprender esse cidadão Ai eu não sei se esse é meu próprio Ou se ele fez alguma gratificação Ai tu diz que ele é boa festa O ar espetista é grande nessa missão Vem o mundo que ele ganhou Porque eu li a ele saindo da prisão O bacalho é reclamo, o bacalho é grande E se melhora a nossa circulação Até o direito de quem trabalha acabou Pra nós que é pobre não vai ter tua opção Você trabalha e sai sempre bem calhada E se reclamar mesmo a conta do padrão Aposentário é que tem cinco anos Quem alcançou já tá andando de bastão E se não pagar eles manda arrancar o padrão E se não pagar eles mandam arrancar o padrão E se não pagar eles mandam arrancar o padrão Não tem a gente nem por mim também não tem solução Vamos no Brasil, com a cidade de segurança Tem mais saúde e tem mais educação Eu não tenho pesado, com a gente não reclamo Mas não mata a boa só pra quem tem condição Ela recebeu uma carta de outro país Ela vai matando a gente de unilação Mas a palavra que me tá aqui uma dizia Será você pegando a população Eu não esqueço do dizer do meu pai Você vê cara só que não tem coração A gente tem mais pra ter boas propostas Nós ficará no ar de uma na reeleção Até o tempo vai te chegando Mas eu vou fazer esse nosso casco assim Eu não tenho pesco nessa cidade Eu não tenho pesco nesse jeito E ela encontra essa canção E peço pra ela Mas não me for testar A gente não vai aceitar Aqui no Brasil, volta pra vida A gente volta pra vida A CIDADE NO BRASIL